Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha amiga Amanda e a gente vai ver um montão de novidades que tem aqui dentro do Avatar World É isso mesmo, nós vamos fazer a maior compra possível aqui dentro do Avatar World e eu estou mega curiosa para ver tudo que tem de novidade É isso mesmo amiga, então bora lá Para começar, abrir uma nova loja de roupas esportivas muito legais aqui no Avatar World Então vamos lá entrar aqui nessa loja e ver tudo que tem de legal E gente, olha só que bonitinho né? Verdade, muito lindo, tem até uma cabine de fotos né? É isso mesmo, então vamos colocar aqui os nossos avatazinhos E a gente já veio vestido nessas novas roupinhas aqui dessa loja E olha só, a gente também quer experimentar outras roupas, não é amiga? É verdade, é isso mesmo, eu estou mega curiosa para ver tudo que tem de novo amiga Então me conta tudo, tudo, tudo Tá, pode deixar que eu vou te contar tudinho Ah, mas sabe algo muito legal que eu amei conhecer? Está aqui, olha só, uma cabine de fotos, muito legal Então vamos tirar algumas fotos para a gente ver como que vai ficar, o que você acha? Uau, é verdade, é tudo muito legal Então vamos lá, eu quero tirar foto sim amiga, vamos, estou mega curiosa Tá, a gente pode começar entrando aqui ó, e daí a gente vai escolher uma pose A primeira pose que eu vou escolher vai ser essa pose aqui, eu acho que ela vai ficar bem legal Vem, escolhe a sua pose Tá bom, deixa eu vir aqui, vou entrar dentro da cabine e deixa eu ver, será que essa fica legal? Tem essa aqui ó, que é parecida com você, também tem essa outra aqui Olha só, eu acho que essa ficou boa, então vamos lá tirar uma foto Tá bom, vamos lá, vamos contar Um, dois, três Uau, olha só que foto linda, ficou maravilhosa amiga É verdade, eu amei essa foto, a gente pode até levar para casa para a gente recordar as nossas fotos maravilhosas que a gente tirou na nova loja, o que você acha? Ah, é verdade, eu concordo com você, então bora lá, eu quero fazer um montão de compra legal aqui nessa nova loja Tá bom, então vamos lá Olha só amiga, olha só, essa vitrinha aqui tem um montão de roupa legal, mas a gente vai colocar nossas roupas aonde? Ai amiga, é verdade, não, mas não se preocupa, eu vou logo ali pegar uma caixa, vou pegar uma para mim e uma para você, tá bom? O que você acha? Ah amiga, então sendo assim, tá bom, eu vou esperar, pode ir lá pegar Tá, então deixa eu ver, eu acho que as caixas estão logo aqui no final da loja Olha só, quanta coisa legal amiga, você vai ficar louca por essas coisas, ó Tem as sacolas aqui, que a gente pode levar as sacolas, mas também tem caixas Eu acho que eu vou levar as sacolas, sabia? Mas será que vai caber nossos sapatos nas sacolas? Eu não sei Eu acho que dá para a gente levar a caixa também Eu vou colocar as sacolas aqui e vou pegar duas caixas, uma para mim e uma para você, que daí as caixas ficam bem melhor A gente consegue levar mais coisas Então deixa eu levar aí para você, já peguei aqui as caixas, olha só, duas caixinhas bem bonitinhas, muito legais A gente vai conseguir levar um montão de coisa, tá aqui as caixas amiga Uau amiga, você arrasa, essas caixas são enormes, a gente consegue colocar um montão de coisa legal aí dentro É mesmo amiga, eu concordo com você, pega aqui a sua caixa e eu vou colocar a minha aqui E aí, você já escolheu alguma peça? Ah amiga, eu estava vendo, olha só, tem tipo conjunto, né, ó, tem sapato de cano alto, tem esse aqui, ó, bonitinho, roxinho E tem esse aqui amarelinho também Qual dos dois você prefere? Você prefere esse roxo ou esse amarelinho? Ai amiga, eu acho que eu vou ficar com esse amarelinho aqui para mim, tá bom? Tá bem amiga, tudo bem, então eu vou colocar esse roxo aqui para mim Eu acho que eu vou levar, olha só que bonito esse vestido roxo amiga, dá só uma olhada Eu acho que ele vai ficar muito bonito em mim, eu acho que eu vou experimentar Uau amiga, esse vestido é muito lindo, eu acho que você poderia experimentar mesmo, sabia? Vai ficar bem legal em você, tenta experimentar para você ver Tá, então deixa eu ver aqui, eu vou lá no provador, sabia amiga? Fica bem melhor para experimentar, tá? Eu vou lá e eu volto já Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, eu vou entrar aqui nesse provador que está vazio Deixa eu trocar aqui a minha roupinha Uau, olha como eu fiquei bonita, fiquei muito linda, eu achei que combinou Deixa eu dar uma olhadinha aqui no espelho Uau gente, fiquei um arraso, amei essa roupinha aqui Ô Dominique, vem aqui, deixa eu mostrar para você como que ficou a minha roupinha Ela ficou muito linda, vem aqui que eu vou te mostrar amiga Ai amiga, o que você está gritando na loja, sua doida? Não grita não, eu já vou aí ver você, tá? Ai amiga, como você é muito engraçada, eu já estou indo aí te ver, tá? Me espera aí Estou chegando, cadê você amiga, onde você está? Estou aqui amiga, vem aqui, olha só como eu fiquei linda Uau amiga, eu falei que você ia ficar muito bonita nesse vestido, sabia? E essa cor lilás combinou muito com o tom da sua pele Ficou maravilhoso, eu realmente amei Tá aprovado, viu essa peça? Eu acho que você pode colocar na caixa para a gente levar Ai amiga, sério? Então eu vou levar Eu amei mesmo essa peça de roupa Eu achei que ela ficou maravilhosa Logo que eu vi, eu me apaixonei Então vamos lá, eu vou levar Vamos continuar escolhendo peças para a gente levar Tá bom amiga, é verdade Então bora lá, eu vi ali uma peça de roupa que é muito bonita Vem aqui que eu vou te mostrar Tá, já vou, vou só trocar aqui minha roupa Para eu colocar isso daqui na caixa Pronto amiga, já troquei a minha peça de roupa E eu vou colocar aqui na caixa Porque daí já vai junto com esse sapato aqui E eu vou levar ele Vamos lá, só que você viu, me mostra aí Ah amiga, olha só essas blusinhas São muito bonitinhas E são blusinhas combinando Eu gostei muito dessa aqui amarelinha Que tem um emoji de coração E também tem aquele shortinho lá em cima Será que dá para a gente combinar ele com essa blusa aqui Que a gente vai ficar igual Olha só essa blusa aqui, dá só uma olhada nela Tem essa aqui, ó, e tem essa outra aqui também Que dá para a gente vestir igual Vamos experimentar? Uau amiga, é mesmo Eu acho que dá para a gente combinar Tipo look de amiga, né? É isso mesmo amiga Pega essa daqui e vamos experimentar Para a gente ver como vai ficar Eu acho que vai ficar legal, sabia? Tá bom, então bora lá experimentar Eu quero ficar com um shortinho azul Pode ser, daí você fica com esse outro rosinha Tá bom amiga, eu amo rosa Então vamos experimentar Porque eu acho que vai ficar muito bonitinho É sim amiga, mas sabe o que eu estava pensando? Antes da gente ir A gente pode escolher outras coisas Daí a gente experimenta tudo de uma vez só Por exemplo Tem esses outros sapatinhos aqui Que são muito bonitinhos E aquele macacãozinho ali está muito lindinho Tem uma corzinha rosa E um amarelinho igual você está usando O que você acha da gente já ir levando tudo junto de uma vez? Ah amiga, é verdade Como você é inteligente Então vamos lá Eu vou ficar com esse aqui O rosinha Porque eu já tenho o amarelo, né? E daí você fica com o amarelinho Pode ser? Tá bom amiga Combinado Pode ser sim Eu vou ficar com esse aqui amarelinho Prontinho Então vamos continuar andando Pra gente ver o que mais tem de legal aqui nessa loja Ah amiga, mas espera Eu tenho algo muito legal pra te contar E eu tenho certeza que você vai gostar bastante É um mega segredo que tem aqui nessa loja Vem aqui que eu vou te mostrar Pra gente ganhar uma roupa grátis Sério amiga Eu já estou ansiosa Me conta o que que é Eu quero saber que roupa é essa Olha só, o segredo tá aqui embaixo Ó, a gente precisa colocar os sapatos todos na mesma cor Pra gente ganhar um presente Ó, vou colocar o rosinha aqui Vou colocar o azul aqui E daí você só me empresta o seu amarelo Pra gente ganhar o presente Depois eu coloco de volta E... Olha só Ganhamos um presente mega legal Você quer abrir esse presente? Uau amiga Eu quero abrir sim Deixa eu guardar aqui as minhas roupinhas Porque eu quero ver o que que tem nesse presente Me dá ele aqui Deixa eu abrir Uau Que legal Ganhamos um conjuntinho de roupa muito bonitinho Você quer experimentar? Quero sim amiga Eu acho que ele vai ficar muito bonitinho Deixa eu colocar minhas roupinhas aqui na caixa E vamos lá experimentar Esse aqui é no cabelo Olha que bonito esse acessório, né amiga? É mesmo Eu achei que ficou muito bonitinho com você, sabia? Veste logo essa blusinha aqui pra gente ver Olha que linda E essa calça dourada Ai amiga, tá um arraso Você ficou muito fofa Você gostou da nova roupa? Sim amiga Eu amei Eu tô gostando de tudo Eu achei que ficou muito bonito Combinou até comigo É verdade E se a gente colocar esse sapato aqui amarelo em você Será que vai ficar mais bonito? Olha só Ficou bem mais combinando do que o outro sapato vermelho O que você acha? Verdade amiga Combinou mesmo Achei que ficou muito bonitinho Então vamos continuar fazendo as nossas compras Tá bom Vamos lá Aqui logo na frente tem um outro segredo bem legal Que esse eu quero te mostrar Vem aqui que eu vou te contar Olha só amiga A vitrine dessa loja como tá muito bonita Eles colocaram esses manequins aqui muito lindinhos Tem umas pelúcias E esses outros sapatinhos maravilhosos Eu amei a exposição aqui dessa loja Achei que ficou tudo muito organizado Você também gostou? Ai amiga, com certeza Essa tá sendo uma das minhas lojas favoritas aqui do Avatar World Achei que ficou tudo maravilhoso E a gente tava precisando mesmo, né? De roupa de exercício Eu amei Ficou tudo muito lindo Mas me conta aí Qual o segredo que tem aqui? A gente vai ganhar outra roupa legal? É sim amiga É isso mesmo Olha só Eu vou te mostrar o segredo Pra gente pegar aqui a outra roupa grátis A gente precisa apagar todas essas luzes Vamos começar por essa luz aqui A gente tem que apagar essa roxinha Apagar a rosa Apagar a azul Apagar essa outra roxinha E essa outra rosa Aqui do outro lado também tem essas luzes aqui A gente vai ter que apagar Essa, essa aqui E essa outra E vamos lá Olha só o que a gente vai ganhar Uau amiga Olha só o nosso presente Verdade amiga Parece ser um presente muito legal Abre aí pra gente ver o que tem dentro desse presente Tá, eu vou abrir Deixa eu ver Um, dois, três e... Uau amiga É um novo conjunto de roupa Eu vou experimentar Deixa eu colocar aqui Esse chapéuzinho aqui Olha que legal Um bonézinho pra trás Também tem essa camisetinha aqui Que bonita essa camiseta, né amiga? E também tem essa calça Olha que linda essa calça Combina até com o meu sapato Não fiquei muito bonita amiga? Sim amiga, com certeza Amei o seu look Ficou muito bonitinho Agora pega as suas coisas E coloca dentro da caixa Que é pra gente levar tudo Pra pagar lá no final É mesmo amiga Pode deixar que eu vou levar tudinho Então bora lá Vamos continuar comprando As coisas que tem aqui nessa loja E olha só amiga Você tá vendo isso? Um monte de conjunto holográfico Muito bonito Super legal Você quer experimentar? Ai amiga, com certeza Eu acho que eles vão ficar Muito legais, né gente? E olha só Tem dois, né? Dá pra gente levar Um pra cada um Dá pra levar pra você E aí pra mim Então vamos colocar Nas nossas caixas Tá amiga Então eu vou colocar Esse casaquinho aqui Na minha caixa E esse outro aqui Na sua caixa Também vou colocar Esse short pra mim E esse shortinho pra você E daí pronto A gente pode continuar Vendo o que tem mais legal aqui Olha só amiga Gostei dessas garrafas de água Elas são muito bonitinhas O que você acha De levar uma pra mim Uma pra você Também gostei amiga Pode ser Eu vou ficar com essa aqui roxa E daí você fica Com essa amarelinha Muito bonita Tá bom Nessa outra vitrine Tem um monte de coisa Que dá pra gente legal Olha só Tem esse conjuntinho aqui De saia de tênis De jogatens Eu vou levar pra mim Também tem esse outro aqui Você tem um Eu não tenho nenhum Eu vou levar esse aqui pra mim E daí você pode levar Esse outro aqui verdinho Muito bonitinho Também tem essa saia aqui Eu já tenho uma saia Então eu vou levar Esse outro short aqui pra você E daí você pode ficar Com essa saia E eu fico com essa outra saia Vai ficar tudo bem legal Tá bom amiga E a gente pode até Montar tudo lá No nosso guarda roupa Né? É sim amiga Com certeza Tem até esses conjuntos aqui Que são de manga comprida Muito bonitinho Dá pra gente levar tudo E daí a gente pode até Trocar né? Olha só Tem outro aqui Que é igual Muito bonitinho Olha só amiga Que bonito Aqui tem essa canequinha Olha só Muito bonitinha Eu vi que aqui também Tem outra canequinha rosa Que dá pra você levar Olha que bonito Deixa a gente colocar aqui Na sua caixa Também tem esses conjuntinhos Aqui ó De camisetas Que são dois Dá pra levar um pra você E uma pra mim E tem essa daqui ó Amarelinha Distradinha Muito bonita né? Eu vou levar essa aqui pra mim E daí você pode ficar Com essa verdinha aqui também Que é muito bonitinha Pode ser? Sim amiga É claro ó Inclusive a gente pode levar Essa outra bolsa aqui ó Você já tem uma Eu vou levar essa aqui pra mim E como eu já tenho uma pochete Você leva essa outra pochete Aqui pra você E olha só Nossa caixa tá ficando enorme Com um montão de coisa É mesmo amiga Tá ficando tudo muito legal Sabe o que eu acho Que a gente não levou? Tênis ó Tem esse tênis aqui Muito bonitinho Eu vou levar esse aqui pra mim E daí a gente fica Com mais opção Com mais variedade né? É verdade amiga Inclusive aqui ó Vem aqui no caixa Que tem mais opções Aqui de coisa Vem aqui ver Uau amiga Aqui tem um monte de coisa legal ó Olha esse óculos Que bacana Deixa eu colocar aqui em mim Olha como eu fiquei bonita Muito legal né? Verdade amiga Você tá muito chique E olha só esse ursinho aqui ó Olha que bonito A gente não pegou Nenhum ursinho até agora ó É um coelhinho muito fofinho Eu vou levar esse ursinho aqui pra mim Tem esse acessório aqui de cabelo também Eu vou levar pra mim Muito bonitinho né? Também tem Olha outra blusinha verde ó Leva essa aqui pra você Gente a sua caixa tá ficando recheada Com um montão de coisa E a minha caixa tem menos coisa É mesmo amiga Ó Mas então pra compensar Eu vou te contar um segredo mega legal Você vai poder ganhar um conjunto de roupa muito bonitinho Sério? Me conta aí amiga Que segredo é esse? Tá Eu vou te contar assim A primeira coisa que a gente precisa fazer É ir lá na padaria E a gente vai ter que pegar um lenço lá na padaria Olha só Deixa eu entrar aqui na padaria E a gente vai pegar esse lencinho aqui ó Muito bonitinho Pronto ó Agora que a gente pegou ele Já tô com ele aqui na mão A gente tem que entrar aqui ó Entra aqui nessa cabine pra você ver Tá Eu vou entrar É só entrar aqui Pronto Pronto isso mesmo Agora você precisa fazer uma pose E depois passar esse lencinho aqui no rosto Tá bom Então deixa eu fazer aqui uma pose E vou escolher essa pose aqui E agora é só passar o lencinho né Uau amiga Ganhamos outro presente Sim amiga Eu te falei que a gente ia ganhar outro presente Vem aqui Vamos abrir esse presente Experimentar o que tem dentro dele Vem Tá bom então amiga Deixa eu ver Eu vou abrir aqui Tcharam Olha só Que legal esse presente Deixa eu experimentar ó Vem esse chapéuzinho aqui Muito bonitinho Super colorido Olha que lindo Tem essa camisetinha aqui também Olha que camiseta linda E ela ficou muito bonita Com a minha pochete Amiga Super combinou Deixa eu experimentar agora Olha que calça linda Uau amiga Olha o meu look Ficou muito lindinho É verdade amiga Eu amei o seu look Ficou mega legal Sabe o que eu acho? Que a gente pode pegar Um tênis e um lilás Ou amarelo Porque vai combinar mais Deixa eu procurar aqui Pra você um tênis lilás Deixa eu ver Será que aqui tem algum tênis lilás? Um tênisinho bonitinho Eu acho que esse aqui Vai dar certo Tem essa opção aqui É igual o meu né Deixa eu ver se tem outra opção Deixa eu pegar esse outro aqui De cano alto também Pera aí Deixa eu levar esses dois aqui Pra você experimentar E daí a gente vai ver Qual que fica melhor Já trouxe aqui pra você Deixa eu pegar aqui Essas roupas Eu vou levar tudo pra ali E vou colocar lá na sua caixa Agora a sua caixa tá crescendo E ficando com um montão de coisa É mesmo amiga Então vamos lá Deixa eu experimentar Primeiro tem esse sapato aqui Ai amiga Eu achei que ficou tudo muito bonitinho A gente pode levar tudo Pra pagar ali com a moça E daí a gente pode organizar Todas essas coisas Lá no armário da nossa casa O que você acha? Pode ser? Sim amiga Pode ser sim Então eu vou levar Todos esses sapatos aqui Porque daí vai ficar bem melhor Pra gente organizar tudo E eu vou ter mais opções Vamos lá pagar então Tá bom Vamos lá Deixa eu falar aqui com a moça Olá moça Tudo bem? Olá mocinha Sejam bem vindas A nossa loja Vocês já desejam fazer O pagamento da compra de vocês? Sim é isso mesmo A gente comprou Um montão de coisa Amou todas as coisas Que tem aqui nessa loja E agora a gente quer fazer O pagamento Pra levar tudo pra casa Tá bom então Deixa eu passar aqui Todas as coisas de vocês No caixa Pra gente ver quanto vai dar Eu vou passando E vou colocando Dentro das sacolas Primeiro Essa presilha Agora vamos passar esse chapéu Vamos ver esse sapato Muito bonito o sapato Também tem esse outro sapato Agora o ursinho Muito lindo Essa garrafa aqui Tava na promoção Muito bonita Mais o sapato roxinho Também tem esse acessório De cabelo Muito bonitinho Pronto Também tem essa outra roupinha Aqui mega legal Mais o valor da bolsa Tem esse vestido aqui verde Esse outro aqui douradinho Esse é presente Tá gente Vocês vão levar Mas essa outra blusinha Aqui muito linda Esse outro vestidinho Aqui muito legal Deixa eu ver Ah essa roupa aqui É sua né Que você colocou na caixa É sim moça Essa roupa aí é minha Ah tá Entendi Então deixa eu continuar Passando mais o casaco Tem esse outro casaco aqui Tem essa saia Deixa eu ver E por último Essa caneca aqui Então o total Deixa eu ver Deu tudo R$43 a primeira caixa Agora a gente vai somar A segunda caixa Tá bom moça Pode somar E pode colocar tudo junto Que a gente vai pagar tudo junto Tá bom então Entendi Então deixa eu colocar Essa outra sacola aqui E vamos para a próxima caixa Vamos começar somando Olha que bonita Essa blusa Tem essa outra aqui Listrada Esse chapéuzinho Muito bonito Essa outra blusa A garrafinha de água O sapato E por último Essa canequinha aqui Muito bonitinha Agora o total Tá dando R$56 Tá tudo bem Então eu vou fazer aqui O pagamento Prontinho Já passei aqui O meu cartão Muito obrigada Moça Pelo bom atendimento E por empacotar As nossas compras Obrigada Bom dia Tchau meninas Voltem sempre Obrigada pelas compras Pronto amiga Pega aí a sua sacola E vamos levar Nossas coisas pra casa Que eu tô mega curiosa Pra gente organizar Tudo no nosso guarda roupa Verdade amiga Bora lá Pronto amiga Já chegamos Acho que já dá pra gente Organizar todas as nossas coisas Verdade amiga Acho que a gente pode Começar colocando os vestidos A gente pode colocar as blusinhas E os conjuntos E daí depois Nos espaços pequenos A gente coloca os acessórios Tipo os ursinhos As tícaras E as bolsas O que você acha? Acho uma ótima ideia amiga Então vamos começar Eu vou começar colocando aqui Essas blusinhas Vamos colocar essas blusinhas aqui Muito bonitinhas Essas blusas Esses outros aqui A gente pode colocar tudo junto Esse aqui são iguais Eu vou colocar aqui Esses shortinhos A gente pode colocar aqui Nesse outro Olha só Tem esse aqui muito bonitinho Vou colocar aqui Ai que linda essa calça Vou colocar a calça aqui Do outro lado Olha só E essas blusas Ai tem um montão de coisa Que dá pra gente colocar aqui Olha só Os shorts holográficos A gente pode colocar tudo junto Acho que não tem problema não É amiga Não tem problema não Vamos colocando assim E depois qualquer coisa A gente organiza melhor A gente pode ir distribuindo De uma forma E daí depois a gente vem Só fazendo os ajustes Os retoques finais Pode ser? Verdade amiga Pode ser sim Deixa eu ver então E vamos continuar colocando Esses vestidinhos aqui Pronto amiga Agora eu acho Que essas roupas A gente pode colocar aqui Bem dobradinhas Essas outras aqui Desse jeito Vai ficar bem organizadinho A gente pode distribuir aqui Colocar essas peças aqui No cabide E daí Essas outras aqui A gente pode colocar Naquela parte lá de cima Pronto amiga Amei Ficou tudo muito bonito Agora a gente pode colocar Os sapatos né Tem espaço Pra gente colocar Todos os sapatos aqui Bem organizados E pronto amiga Olha só como ficou O nosso guarda roupa Ficou muito bonito Você gostou? Ai amiga Com certeza Eu amei Ficou tudo muito bem organizado Amei fazer as nossas compras E passar o dia inteiro com você Ai amiga Eu também gostei bastante Então vamos combinar Um outro dia Pra gente fazer também Um montão de coisa legal Verdade amiga Combinado então Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Esperamos que vocês Tenham gostado bastante Se gostaram Deixa o like de vocês Se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo Com os amigos Beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau